Após denúncia de corrupção, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, exonerou do cargo a subprefeita da Lapa. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Pois é, a subprefeita da Lapa, Fernanda Galdino, ela foi demitida do cargo hoje, depois daquela operação realizada pelo Ministério Público aqui de São Paulo ontem, contra um suposto esquema de venda ilegal de alvaraz para a realização de eventos aqui na capital. Foram feitas buscas em duas residências, 30 mil reais foram apreendidos, além de 12 mil dólares. Um coordenador e também uma assessora, os dois funcionários ligados à agora ex-subprefeita, foram presos temporariamente. Para o lugar dela, a prefeitura vai nomear ainda, para o cargo de novo subprefeito da Lapa, o coronel da Polícia Militar, Marcos Vinícius Valério. Em nota, o governo municipal disse que, abre aspas, lamenta que servidores de carreira se envolvam em atos ilícitos, reitera que a punição será exemplar dentro dos limites da legalidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano.